Fala galera, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Se você ainda não tá inscrito, se inscreva aqui embaixo, seja membro do canal e aproveita aí todas as novidades sobre Gramado, né? Aqui a gente tem muita novidade sempre, até mesmo durante pandemia tem novidade e essa aqui ó, é uma das novidades, né? Vocês sempre pedem novidade para mim, vocês sempre pedem assuntos específicos, né? Sobre isso, emprego, educação, saúde, como é que é aqui a Gramado, como é que é a vibe daqui e aí tá na área de membros, tá? Essas questões aqui, assuntos mais abrangentes, mostrando a cidade, restaurantes, os lugares, pizzarias, recomendando para vocês, vai estar aqui, né? Gratuitamente para vocês estarem acompanhando a vibe de Gramado. Por isso que eu digo para vocês assim, quem quer saber mais sobre como é que é a vida de morador, quem quer saber como é que, onde tem posto de saúde, plano de saúde, onde que atende, quais profissionais, como é que é a área de emprego aqui, eu já te indico fazer a consultoria com o Lázaro, vou deixar aqui o contato dele, né? Para ele poder te ajudar, que ele é de igrejinha, ele é igrejiense, ele tá morando aqui em Gramado, vai fazer seis anos, vai fazer seis anos e a gente tem uma parceria nessa consultoria, eu tô junto com ele, tá? A gente ajuda vocês a tudo, né? Para vocês decidirem de fato se vocês vão vir para Gramado, mesmo Canela, até mesmo Serra Gaúcha aqui, né? Tem igrejinha Três Coroas também, que é ali no Vale do Paranhana, tem Taquara, tem Rolante, tem Parobé, tem muitas cidades boas aqui perto de Gramado, né? Você pode morar às vezes até uma hora de distância, aí de Gramado, tem Canela também, São Francisco de Paulo, que a gente apelida de São Chico. Mas é isso, gente, hoje eu não vou falar sobre essas questões, não. Hoje eu vou falar para vocês sobre essa novidade aqui, ó, é um ringue de patinação, patinação, né? Aqui em Gramado, tem a patinação ali no Snowland, mas lá é frio, frio gelado, né? Quem não gosta muito de frio, de gelo, né? Tem aqui, ó, na pista, tá? Tem aqui na pista, que é uma grande novidade que eu vou mostrar aí para vocês. Eu tenho outra coisa para dizer, ele fica aqui na Rua Santa Maria, aqui no bairro Carneal, que eu vou deixar aqui para vocês também, tá? Bem aqui embaixo para vocês virem aqui e aproveitar aí essa novidade aqui em Gramado. Se você chegar aqui em Gramado, tem mais uma novidade para você conhecer, que é aqui o na pista, tá bom, gente?